Bom dia a vocês que sempre nos acompanham, você que está chegando, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu estou aqui, como vocês podem ver, dentro do meu lago. O lago aqui que eu estou preparando, né? Aqui é o primeiro lago, lá em cima tem outro. E lá em cima tem outro, são na verdade três lagos aqui no sítio. São três lagos. Então aqui eu já estou quase terminando de limpar ele. Porque se não limpar, o mato vai crescer muito. Aí quando a água chegar e encher, não dá mais para limpar, né? A gente tirando esse excesso de mato aqui ao redor, fica melhor. Para a água ficar mais limpa, porque se não a água fica toda... Com gosto de mato, o mato vai se apodrecendo de tal água e a água vai ficar de outra cor, né? Então aqui eu estou limpando para fazer esses lagos aqui. O primeiro objetivo é para acumular água no lençol freático aqui de baixo, né? Para as plantas no verão ficarem todas frescas. Essas plantas aqui de cima, elas vão ficar todas frescas fazendo esses lagos aqui. Aí vai acumular água e o lençol freático aqui vai ficar bem fresco, bem molhado, né? Acumulado água e vai ajudar no verão as plantas ficarem mais frescas. Então aqui, também o segundo objetivo é que eu vou criar patos, né? Aí eu quero limpar aqui para os patos virem tomar banho aqui na lagoa, né? Tá bem? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a primeira que eu já fiz aqui, né? Eu fiz no verão aqui, coloquei umas pedras. Aí essa aqui é a primeira. Essa daqui é a segunda, é a maior que eu vou mostrar para vocês aqui limpando aqui. Vou filmar aqui, limpando aqui essa parte aqui, cavando ali para afundar aí e reforçar essa parede aqui porque a parede está muito fina. Aí tem que engrossar ela, reforçar porque senão a água, quando vier a água, a água arrombar ela, é a água, eu quero que a água passe por cima dela. Aqui esse mato aqui, ele está, eu deixei ele aqui de propósito porque quando a água vinha cair aqui, a água cai em cima do mato e se a limpar, a água vai ficar acarrando a terra, aí vai acumulando a areia lá embaixo, aí entope a outra. Então aqui é isso, gente. Eu vou limpar isso aqui. Eu estou aqui já, comecei a limpar aqui essa rebanceira desse lado aqui de cima e também estou começando a ser aqui. Então aqui o processo é só esse, limpar esse mato, tirar esse mato para ficar tudo limpinho, para quando a água vier a encher e não ficar água em cima do mato. Então vamos lá, continuando aqui. É bem rápido, gente. Está bem molhado, né? É bem fácil de capinar. Aí essa terra aqui e essa dali, eu vou botar no carrinho de mão e levar para ali. Estou começando logo aqui, mas eu esperasse hoje e amanhã eu continuo. De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo aqui deixar o ar bem limpinho, né? Então vamos lá. 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 Vamos lá.